Olá, amigos do Varejo, tudo bem? Tamo aqui com essa primeira edição aqui do Varejo Cast, diretamente do Web Summit pra você, com tudo o que aconteceu nesse primeiro dia mais do que incrível. Bora lá, que episódio tá fantástico! Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por Chinagate, One Beat, Seagam, Paypal. É isso aí, chegando com mais um episódio do Varejo Cast, agora diretamente aqui do Fórum, um lugar super especial aqui para os palestrantes. E nesse episódio, né, Caio, que a gente fala do primeiro dia, a gente tem novidade, a gente tem convidadas, né, meu amigo? Mais que convidadas, pessoas que estarão com a gente durante toda essa jornada de experiências aqui ao longo do Web Summit. Comigo está... Juliemi Machado, da VMSP Estúdio. E... Fabiana Gondim, do Método Resize. E assim, a gente que fala tanto aqui de equidade... Equidade... Né, de... Diversidade... Diversidade e inclusão... Inclusão... Então hoje a gente tá aqui, né, em... Praticando! Exato! Gênero, a gente tá empatado aqui hoje, que coisa boa, né, Caio? E brincadeiras à parte, até porque o Web Summit tem muito desse espírito, né, Fred? Uma das coisas, como a gente falou, se você escutou o nosso episódio das apostas, sabe que a gente falou muito sobre isso e vale a pena. Se não escutou, corre lá, porque no meio das apostas, tudo que a gente tá achando que vai acontecer ao longo desses três dias aqui, esse é só o primeiro dia aqui que a gente passou já nessa história toda e fala-se muito sobre... É cada vez menos um evento de tecnologia e cada vez mais um evento sobre pessoas, sobre a sociedade, sobre os impactos culturais na sociedade, né, cara? Ele é muito mais amplo do que só tecnologia e foi muito o que a gente viu aqui hoje, né, cara? É, o primeiro dia marcou muito isso, embora eu acho que a gente ainda tem uma diferença do Web Summit Lisboa para o do Rio, que aqui a gente ainda tem um espaço, por exemplo, para mulheres na tecnologia, então a gente ainda tá avançando, enquanto que em Lisboa já não tem mais isso, porque as mulheres já estão onde tem que estar, a diversidade já está onde tem que estar, ou seja, nos palcos, né, ou seja, já é a realidade, né, cara? Não é um palco sobre mulheres ou pessoas pretas ou pessoas com deficiência, é no geral, todo mundo incluso, no mesmo balaio, faz parte do contexto, né? Lá eles estão mais na frente, na minha opinião, mas estamos evoluindo aqui, né? Isso é muito bom. Muito bem, Fred, e aí começou com tudo esse Web Summit, né? O logo de cara aqui, uma das nossas apostas aqui, que era exatamente o painel da NVIDIA, né, cara? A empresa de tecnologia que tá voando baixo aqui, como você bem colocou e foi falado isso no painel, é importante ressaltar, como a IA tá empoderando quem é que vai ter o chip da inteligência artificial nesse contexto, né? Mas o que eu achei muito interessante é que voltou, assim como eu falei também, a pauta, né, do mundo Omni, né, do mundo, do multi-Omni, do multimundo, multiverso, ou o que seja lá, ó, todas essas questões ligadas ao metaverso também, voltou, ou seja, que é um caminho potencial pra ele, certo, Doc? Certo, sabe uma coisa que eu achei interessante? Foi o cara falar que quer ser uma empresa full stack. Full stack, exatamente. É, bota aí, Anis, traduzindo o VarejoCast. O que que significa full stack? No mundo da programação, full stack é o desenvolvedor que desenvolve em todas as linguagens, então ele não tem uma especialidade, né? Então, o cara que é especialista, por exemplo, em Ruby on Rails, ou em... Java. Ou em Java. Eu não sei se nem existe esse tipo de linguagem mais, mas Java, HTML, COBOL, DBs, eu sou das antigas, cara. Eu sou das antigas nessa conversa toda. Meu amigo Marcelo Bavelloni é especialista em COBOL, né? Muito bom. Então, assim, o que ele quer com isso é dizer que, em termos de tecnologia, chips, eles querem ser pra todo mundo. Então, são empresas full stack. Isso me chamou atenção porque o que a gente vê já no mundo é o mundo das especificidades e não das generalidades. É verdade, é verdade. Você é bom em alguma coisa. Então, isso me chamou atenção no papo de querer ser bom pra todo mundo quando o papo é tecnologia, quando o papo é chip. Outra coisa que me chamou atenção na conversa dele, só pra gente fechar esse primeiro papo aqui, foi quando ele falou, né, do mundo que eles começaram, onde cada um tinha sua tecnologia e hoje, por exemplo, eles são parceiros da Google, da Microsoft, de sistemas de nuvem, né? Isso mostra um novo cenário de tecnologia e de parcerias. Ele fala muito de... Como é que é? Coopetição. Coopetição. É coopetição e não competição, né? Exatamente. Que quem já leu aí o livro Pare de Vender Assim, escrito por mim, Kiko, que eslança, a gente fala disso, da cooperação, da coopetição, que é, ao invés de competir, colaborar para melhores resultados. Você, um concorrente, você e um parceiro. Exato. E eu não vou nem fazer a propaganda, mas já vou fazer a propaganda. Já que você deu gancho, eu vou aproveitar o gancho, né? Aliás, falando do teu livro, né? Vale lembrá-los que existe uma comunidade no WhatsApp gratuita. Vai lá, entra na nossa comunidade e participa com a gente, tá? Porque é o seguinte, tudo que está acontecendo no Web Summit tem lá em sites exclusivos, né? E, assim, direto, o tempo todo, colocando coisas para vocês lá. E há um desconto especial de 15% no teu livro lá, certo? Na verdade, é mais, cara. É mais do que 15%. 25%. 25%. Você queria um dos livros mais vendidos de vendas. Vamos, um quarto. Que a gente prepara para vendas da nova era, né? Eu parei de vender assim. Muito bem. Mas não tivemos só você no painel, tivemos olhando também. Agora chamamos as nossas amigas aqui para falar um pouco do que foi visto ao longo aqui, certo? Certo. Vamos começar com a Fabiana e o destaque que ela falou já aqui para a gente. Foi a palestra que ela assistiu do Kondzilla. Oi, gente. Amei a palestra do Kondzilla. Na verdade, era perguntas e respostas. E o que ele mais falou foi da onde ele veio e o porquê o empreendedorismo foi uma via, um escape para ele. Que era uma forma mais democrática dele ajudar a família e a comunidade. E sempre o repertório dele é em cima de projetar os artistas que também têm muito esse perfil igual a ele. E ele estava ao lado do videomaker dele, que vai ser alçado a diretor também do Kondzilla. Então, eles estavam comemorando muito essa nova fase. E uma das coisas que ficou mais na minha mente foi exatamente ele fazendo essa acolhida num momento muito importante, que é o Web Summit, um evento de uma projeção. Ele estava ali também já puxando esse profissional que trabalha com ele para o reconhecimento em público num evento tão grande. Bacana, não, Fabi? Caio, é muito bacana aquilo que você falou do ano passado, do quanto um cara que vem da música... Cultura do YouTube ou da música e tudo mais... E aí, quando ele vai fazer a palestra dele no ano passado, o que é que ele fala? Cara, eu vim aqui falar para vocês sobre como a educação mudou a minha vida. O cara começa a apresentação com isso, isso é para quebrar tudo. Dali para frente, a gente tem que falar que o cara é muito bom mesmo. E sabe o que é bacana disso? É que a gente vê essa questão, ele destrói essa questão só da pessoa pelo mérito. Ou seja, você precisa ter educação, você precisa ter conexão, você precisa ter ajuda de outras pessoas numa jornada que não é solitária nem nunca vai ser. Então, isso foi muito bacana. E aí, ver como a Fabiana traz, essa questão do quanto ele fala que ele não faz hoje só para ele, mas para a comunidade dele, ele já puxando gente do time dele também para ser acolhido, isso é muito bacana. E eu consigo conectar, Fabi, com o que você está falando. Quando eu vi a entrevista aqui na área de mídia, da Bianca Andrade, famosa Boca Rosa, falando que uma das motivações dela ter a empresa controlando 100%, não só a produção de produtos, que inclusive a grande inovação e grande mudança nesse momento para ela em assumir a empresa, é trazer mais diversidade para o produto dela, entendendo mais tons de pele, mais subtipos de pele, e porque ela escuta muito a comunidade dela, mas não só a comunidade que ela construiu, como a comunidade de onde ela veio. Então, é fantástico a gente pegar esses dois exemplos, né? Um sobre o aspecto falando do desenvolvimento intelectual, educação, e a outra entre ouvir, ela já saiu dessa comunidade, mas ela ainda escuta e quer ter um impacto positivo nisso. Ela ainda bebe nessa comunidade, né? É a fonte dela. Exato. E ela falou também, a primeira coisa que ela falou foi que ela é de uma comunidade do Rio de Janeiro, se não me engano é da Maré. E ao mesmo tempo, ela falando que estava muito feliz, porque estava falando no idioma dela, mas que ela aprendeu esse ano o inglês, quer dizer, sempre tem um espaço para a gente adquirir um novo conhecimento. Então, ela também estava bem feliz por essa conquista dela, que poderia também estar fazendo um painel em inglês, mas que estava muito feliz em estar fazendo um painel em português. E ela falou exatamente, da onde eu vim, a gente não pode falar de meritocracia. Ô, Julio, uma das palestras que você conferiu ao longo desse dia também, que foi muito bacana, né? Você trouxe aqui os insights num vídeo curto que está lá na nossa comunidade, ou seja, você não faz parte da comunidade, você não viu o vídeo, então corre lá, o link está na descrição, não perde a chance de estar com a gente, vai ter mais brinde ao longo dessa semana, tá? Você falou sobre marketing em 2025. Quais são os insights que você traz nesse painel, Julio? Ou seja, o marketing para ano que vem, é isso? É, está batendo na porta. Eu adoro, né? Quando a gente pensa numa projeção do amanhã, como se ele não fosse feito do hoje, né? Mas essa palestra foi fantástica, porque fala muito sobre estratégia, né? Mas qual que é a lição de casa? Aí é óbvio que o varejo cash sempre sendo a maior referência. Poucas vezes, né? Vocês falaram sobre back to basics. E é isso. Tem um rapaz aqui que faz parte do varejo cash, que inclusive tem um livro chamado Arroz, Feijão e Varejo. Hugo Rice and Bees in Retail. Pois bem. Falando sobre essa palestra, né? Dois gigantes, né? Da publicidade e da comunicação. Grande referência de mercado. E que, além deles serem CEOs e diretores, eles cuidam de criativos dentro dessas empresas. Então, é óbvio que começou falando de inteligência artificial, né? Macro tema que a gente está vendo aí desde esse ano da NRF. Não menos importante, mas a gente, como vocês também, quem escuta Varejo Cash sabe, que é um meio, um facilitador. Inclusive, o que eles trouxeram e que eu venho pensando há algum tempo, a inteligência artificial resolve toda a parte burocrática, facilita o nosso processo de comunicação. Só que a tão sonhada criatividade que todos nós precisamos, né? Você precisa ser, né? Existe toda uma bagagem para um desenvolvimento criativo. Então, foi interessante eles dialogarem que, para nós, criativos, né? Me coloco aí nesse jogo, o quanto é importante, sim, diminuir os atritos. Então, ninguém vai ser substituído. Então, a gente tem um grande problema e a gente pode falar um pouco disso, inclusive, sobre mudança, mas ninguém quer mudar. É muito fácil você pensar que você vai ser substituído do que pensar que aquilo vai ser uma ferramenta para agregar todo o seu processo. Outros pontos que eles trouxeram, mas o mais relevante, eles falam sobre a importância de contar histórias. E é o que eu venho falando sempre de visual merchandising, que todo mundo busca por isso, né? O famoso storytelling e a grande profissão de storyteller que está surgindo. E você sabe uma coisa, Ju? Antes de você continuar, o grande problema do storytelling, que eu acho que houve aí um mau entendimento, a gente teve problemas com isso, que são as empresas que criavam histórias, histórias não verdadeiras. A grande coisa para mim, eu não sei se faz sentido para você, é que o storytelling, ele tem que ser verdadeiro. E aí, o que você constrói dentro dessa genuidade, dentro dessa verdade, é como você conta a história. Então, você estrutura a história, mas você não inventa uma história, né, Ju? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, né? Muito do que vocês falam, inclusive sobre propósito, é entender e precisa ser verdadeiro. E contar histórias, a gente não precisa inventar uma história, basta sentir, basta perceber o momento que a gente está vivendo. Eu acredito muito sobre o presente. E falando de presente, contando histórias, eles falam que a grande mudança no design, né, daqui para frente, principalmente da comunicação, eles falam sobre o design espacial. Inclusive, sobre o óculos da Apple, o quanto as pessoas estão buscando, mas de novo eu falo. As pessoas estão buscando conexão através de um sensorial físico. Então, o digital está aí, acelera a comunicação, é uma forma muito importante. Inclusive, usa de vários recursos, como eles trouxeram os cookies, né, data. Enfim, é extremamente importante para a gente ter um caminho a seguir, mas se não existir, palavra importante, gente, autenticidade, não vai existir propósito, nem história verdadeira. E se vai sentir, vai fazer sentir. E quando você fala em storytelling, de só histórias exitosas, aí quem não tem uma história exitosa, porque meu avô deixou uma receita, que hoje essa receita é maravilhosa, replicável, eu tenho 500 franquias, ela meio que frustra. Quem não tem essa história, quem tem altos e baixos, que realmente é a realidade. E outra coisa, quando você fala do espacial, você vê até pelos palcos de shows e aqui no Web Summit, eles estão também explorando muito essa parte espacial. Não é só aquela tela de LED reta e tem todo um volume que chama muita atenção. Muito bacana. E antes da gente ir para o intervalo, só um ponto importante, né, em relação a isso que Ju e Fabiana trouxeram. Essa questão muito da autenticidade, eu tenho dito muito, viu, Ju, que autenticidade é a maior vantagem competitiva que o negócio tem. E quando a gente começa a beber nas mesmas fontes e gerar as mesmas ações, a gente vai perdendo nossa autenticidade e vai entrando num vale da mesmice que só leva o cliente a querer saber de uma coisa, que é o preço, né? Então, como fazer o que deve ser feito e se manter autêntico à sua realidade, ao seu DNA, à sua essência, isso é fundamental. Muito bem, então, ó, o papo tá massa, mas ainda tem o meu ponto alto de hoje e o ponto alto do Caio Camargo. Então, a gente vai agora para os nossos apoiadores. Se liga aí, galera muito boa. E daqui a pouco a gente volta com essa segunda e última parte do episódio do primeiro dia de Web Summit. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado ChinaGate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de 250 dólares por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas 1.500 reais. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado. E proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam o PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente. Em mais de 200 mercados. Confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal. Muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com.br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no VarejoCast. Varejista. Está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? SIGAM é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio. Além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP SIGAM. A escolha inteligente para o varejo. Acesse www.sigam.com.br. Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce. E realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Muito bem, voltando aqui com o nosso Varejo Cast, essa edição especial aqui, falando diretamente do Web Summit Rio. Tudo que aconteceu nesse primeiro dia é falar dos destaques aqui, Doc. Qual que é o destaque seu do dia? Pô, cara, a gente já teve aí a visão da Fabiana, da Ju e a minha, cara. É o teu painel, olha que coisa. Ah, lá é. Vou ficar lisonjeado nessa história. Puxando aqui, né, a sardinha. Mas, cara, foi muito bacana. E eu quero destacar algumas palavras do Sir Collins. Estar com ele no painel foi legal, mas estar com ele nos bastidores... O bastidor foi muito melhor. Foi um NBA de um dia com esse cara fantástico, a Colin. Uma amiga nossa que é fã dele. Está tremendo. Vocês não têm um vídeo. Vocês não têm um vídeo para ver quanto a Julemi está até agora tremendo aqui de conhecer. Foi muito ídolo acessível. Muito ídolo acessível. Bom termo. Maravilhoso termo. Não descreveria ele de melhor forma, viu, Fabi? É um pouco disso, né, cara? Um coração gigantesco, um humor fantástico. O cara tomou conta do painel, brilhou. E que energia boa, cara. De poder ter o cara contigo no painel, né? Exatamente. São coisas que o Collins falou que eu achei, assim, sensacional. Primeiro, quando ele fala que as empresas falam que... Ah, a gente tem que ser future proof. Ou seja, a prova de futuro. Eu falo, não, isso aí é balela. É como se fosse a prova d'água? Não existe isso. Você não pode ser a prova de futuro, né, cara? Você é future build. Ou seja, ou você constrói o seu futuro, ou você está fora, né? Então, o grande lance, assim, é... O que é que você tem feito para preparar a sua empresa para o futuro? Não. O que é que você tem feito para construir o futuro onde a sua empresa esteja? E como ele mesmo fala, esse futuro tem que ser tão foda, tão bacana, que ele é inevitável. Ou seja, as pessoas vão querer estar lá. Tornar o seu futuro tão irresistível que ele se torna inevitável. Essa frase que ele usa, né, Nuno? Isso. Como slogan na empresa dele. E foi fantástico, cara. Não tenho o que falar, eu estou aqui inebriado com o que foi para mim, cara. Uma das apostas de amanhã, a minha palestra dele, inclusive. Com certeza. Tem que ser nessa história toda. Muito bom. Muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo lá. Lembrando, tem painel comigo amanhã também nessa história, junto com o Augusto Lins. Rosario, seu da Intelipost, tá? Uma das gigantes de logística. Vão trazer os números desse mercado. Eu vou estar com o Augusto Lins, da Stony, cara, que é um outro tipo de logística. Ou seja, onde você vai ter a máquina da Stony espalhada? Ou seja, como é que eu faço capilaridade, engenharia reversa disso? Vai ser fantástico. Está se aproximando do seu também na quinta-feira, né? E é isso. Eu já conheci essa vila e hoje, uma das pessoas que vai estar comigo aí no painel. Então vai ser bem bacana. Vamos falar de design circular, meu amigo. Vamos pegar uma aposta de cada um aqui para o dia de amanhã, cara? Vamos lá. Vamos lá. A minha aposta de amanhã, cara, vai ser uma aposta nacional. Tem um monte de coisa legal para falar no dia amanhã, Fred. Mas eu vou no Ariel Grunkhau, da Zamp, junto com o Miles Klieger, da Braze, e a Maria Prata, cara. Falando do sucesso do Whopper, cara, né? Tornando uma marca tal, turning brand loyalty into brand revenue. Transformando a lealdade de marca no ganho da marca nessa história toda. É muito legal essa história de sucesso que o Burger King vem construindo nesses últimos anos. Teve o case dos calvos pegando o Whopper de graça. Do batom lá da CIMED com sabor de molho de Whopper e vendeu em dois dias, cara. Eu tive a oportunidade de falar rapidamente com o Ariel. Eu não sabia o número, cara. Você sabe quantos hambúrgueres Whopper eles distribuíram para calvos, cara, durante essa campanha? Você pegou quantos? Eu não peguei em nenhum, mas eles distribuíram meio milhão de Whopper, cara, para o cara calvo. Ele sabe quantas pessoas ficaram calvos só para ir lá pegar o outro? Eu não sei. Ele falou que era a regra que só se o cara tivesse serviço de drive-thru no calvo, tivesse entrada e a saída na cabelo do cabelo. Tinha que ter o In-N-Out, cara, nessa história. O In-N-Out é o nome de outra marca dos Estados Unidos. É outra marca dos Estados Unidos. Mas eu vou ficar pelo ineditismo, pelo bacana e por ser uma marca brasileira. Eu acho que vai ser um baita painel. E tem mais um painel com ele também acontecendo no Web Summit. Acho que vale a pena acompanhar esse case de sucesso do Burger King aqui que está construindo, cara. Cara, minha aposta de amanhã é um tema que, assim, quem me ouve sabe disso, que eu falo isso há, no mínimo, cinco anos, quando o termo começou a se consolidar e que eu não concordava. It's not about lead, it's about people. E eu sempre dizia, cara, no próprio livro Para de Vender Assim, eu falo que não tem lead, é ser humano. Assim, não é quantos leads eu trouxe hoje para dentro, é quantos dados de pessoas nós trouxemos. Então, é sobre gente. Então, minha aposta de amanhã é ir para o básico, né? Que cliente é gente, velho. Então, a gente não pode esquecer disso. Então, vai ser bem bacana. Espero que esse painel seja legal. Fabiana. A minha aposta para amanhã é o painel que vai ter Mari e Maria Makeup. E ela vai falar sobre design, brand e moldando o futuro das marcas. Legal. Tem tudo a ver aí com a área do resize também, né? Da beleza, exato. De serviço e beleza. E você, Ju, sua aposta para amanhã, Ju da VMSP, você não segue ela ainda? Cola lá porque quer falar de visual merchandising de lojas que vendem. Porque, Ju, loja bonita que não vende é o quê? Feia, mas feia de verdade. É isso aí. Claro que a minha palestra de amanhã é do Collins, né? Hoje, ele esteve com o Caio, já foi fantástico, aliás, né? É verdade, eu estou me tremendo ainda, tá, gente? Ele é fantástico. E, sem dúvida, eu estou com uma expectativa altíssima. Porque ele vai falar sobre o design do futuro, né? O design de amanhã. Mas a frase de hoje dele mexeu muito comigo. Porque o tempo todo, nós designers, e é isso que eu estou esperando amanhã, inclusive, ver como que ele vai continuar. Ele, inclusive, perguntou quem aqui da audiência é designer. Quem é designer, exato. E aí, ele me cutucou muito com essa frase de hoje, que eu tenho certeza, porque ele vai puxar. Ele foi mesmo. Porque, inclusive, ele olhou para você e te elogiou várias vezes, né? A roupa, né? Várias vezes no palco. Ele olhava para você e falava, pô, você está linda. Ele é uma figura... Nós, designers, nos identificamos, né? Ele falou sobre a tradição e o legado te trouxe até o que você construiu, né? Se você ficar pensando na sua empresa só através do que você construiu até no hoje, fecha ela e vira um museu. Fantástico isso. Não, foi fantástico. São empresas muito focadas no que foi feito, né? Exato. E nós, designers, que trabalhamos com criatividade, a ideia é justamente entender o hoje, moldar o amanhã, né? E eu quero ver o que ele está... por que ele provocou tanto. Amanhã eu conto, hein? E isso é bacana, porque fala muito sobre o que uma empresa deve ser contemporânea, né? Ou seja, você aprende com o passado, administra o presente e constrói o futuro. Isso faz toda a diferença. Então, é isso aí, ó. Você acabou de ver o nosso primeiro, ó. Acabou de ver aqui. Na verdade, ouvir o primeiro episódio do Varejo Cash diretamente aqui do fórum, dentro do Web Summit Rio Centro, na sua segunda edição. Fica colado nas nossas redes sociais, fica colado na nossa comunidade. Está rolando um monte de post, um monte de material bacana. Bora com a gente para mais uma edição. Vamos que amanhã tem mais. E a gente tem também essas duas pessoas incríveis, a Fabiana e a Ju, ajudando a gente a absorver mais conteúdo e trazer visões diversas aqui, para você que nos ouve, para você que curte esse conteúdo bacana, né, Caio? Então, obrigado pela sua audiência. E a gente se vê... Até mais. Amanhã. Valeu. Você assistiu Varejo Cash. Saiba mais sobre o Varejo Cash e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cash foi editado por Yanis Maciel. Seja você também um dos patrocinadores acessando os 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 patrocinadores acessando A CIDADE NO BRASIL